Tenente, um militar de carreira, um sargento, um tenente, ele consegue ter uma vida normal? Toda hora eu recebo esse tipo de pergunta de jovens aí que querem seguir carreira militar, que estão preocupados em saber como que é a vida depois da formação. Aliás, se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve, né? Porque aqui a gente tem milhares de conteúdos, milhares de vídeos falando sobre carreira militar, falando sobre como que funciona as escolas de formação, a formação militar, a carreira. Inclusive, se você quiser se preparar com o Elite 1000 para um concurso militar, como o da ESA, da SpaceX, tá? Você pode fazer isso. Primeiro link na descrição aqui, você vai ver como que funciona, tá bom? Mas muita gente pergunta isso, né? Porque eu acho que a galera tem meio que uma visão romantizada de filme, né? Aquela galera que assiste muito filme e acha que, pô, a vida do cara vai ser só ir pra guerra, ele vai trocar tiro, ele vai viver em curso operacional e, meu amigo, não é bem assim que funciona, tá bom? Tem espaço, primeira coisa, tem espaço pra vários tipos de pessoas dentro das forças armadas. Então, se de repente você entrou lá na SpaceX, você entrou na AMAN, mas você não é um cara que quer ser operacional pra caramba, né? Você é um cara que quer trabalhar em algo mais administrativo, em algo mais relacionado à linha logística, você tem como fazer isso. Ah, Tiago, mas não, eu sou faca na caveira, eu quero ser comandos, eu quero ser forças especiais. Beleza, também tem como você ir pra essa outra vertente. Tem espaço pra todo mundo dentro das forças armadas, pra quase todo mundo, né? Mas você vai poder fazer diversas coisas, cursos operacionais. Ah, eu me informei na AMAN, mas eu quero ir pro IME. Tem essa possibilidade, você pode fazer um concurso interno, né? Só entre oficiais pra ingressar no Instituto Militar de Engenharia, pra se tornar um engenheiro militar. Você pode ser um piloto de helicóptero, você pode ser um instrutor de educação física, você pode trabalhar em algo mais voltado ali na área de informática, você pode trabalhar na inteligência, você pode trabalhar na selva, você pode trabalhar na parte mais administrativa, ou seja, tem várias coisas. Mas e aí, né? Explicando tudo isso, né? A gente volta pra nossa primeira pergunta, né? Tem como o cara ter uma vida normal? Primeira coisa é, o que é uma vida normal pra você, né? Você tem que procurar entender o que é que significa isso pra você. Mas, se uma vida normal pra você é o cara ter uma família, o cara conseguir, sei lá, à noite fazer uma faculdade se ele quiser, fazer um curso, ir pra uma academia, no final de semana ele viajar, né? Ele ter férias. Cara, se é isso, se isso é ter uma vida normal pra você, sim, tá? Você como oficial, você como sargento, você vai ter essa possibilidade, você vai ter uma vida normal, tá bom? Você vai poder casar, você vai poder ter filhos, você vai poder participar da vida do seu filho, enfim. Mas, lembre-se, né? Dependendo da área ali em que você atuar, a sua vida, ela vai ser um pouquinho diferente, né? Então, por exemplo, um cara que é forças especiais, né? Pô, a vida operacional dele é muito mais intensa. Então, ele vai participar de muito treinamento, de muita operação, ele vai fazer muito curso operacional. Então, essa vida normal dele é um pouco diferente da vida de um cara que, de repente, ele tá ali mais voltado pra área administrativa, então o cara cumpre mais expediente, ele não tem nenhum curso operacional, entendeu? Então, tem sim como você ter uma vida normal. Mas, essa vida normal varia muito de qual é a sua especialidade, de qual a sua área de atuação, tá bom? Mas, você vai sim poder ter uma vida normal. Você vai poder tirar férias uma vez por ano, tá bom? Poder viajar pro exterior, ou pelo Brasil, ou só ficar em casa coçando saco, se você quiser. Você pode fazer qualquer coisa, tá? Digamos assim, normal, que qualquer pessoa pode fazer. Agora, uma coisa que você tem que entender, tá? A carreira militar, ela exige do militar algumas coisas que, em outras profissões, não são exigidas. Então, muitas vezes, você vai trabalhar em horário fora de expediente, não vai receber hora extra. Muitas vezes, você vai ir pra uma missão e vai passar dias, semanas lá nessa missão. Muitas vezes, você nem vai receber uma compensação financeira por isso, tá bom? Muitas vezes, você vai ter exigências da carreira militar que você não teria em outros tipos de profissões, tá bom? Então, é importante você saber disso também. Porém, não é algo que vai te impedir de ter uma vida, né? Você não vai viver 100% pra o Exército, pra Marinha, pra Aeronáutica, você não vai ser aquele cara de filme que vive, respira quartel e não tem nada fora. Não, você pode, sim, ter uma vida normal, tá bom? Espero que tenha ficado claro pra você. Foi até bom fazer esse vídeo aqui, ó, dirigindo com o Jeff me ajudando aqui, né? Conversando com esse papo mais descontraído, porque eu acho que ficou mais fácil de você entender, né? E se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui abaixo nos comentários que eu posso, de repente, até fazer um outro vídeo. E fala pra mim também se você gostou desse vídeo aqui feito no carro, né? Eu já fiz muito vídeo no carro, né? O Jeff tava até me lembrando, eu fazia muito vídeo no carro mesmo quando eu tava saindo do batalhão e indo lá pro Elite 1000, mas eu parei de um tempo pra cá de fazer, mas, de repente, a gente pode voltar a fazer alguns conteúdos assim também. Beleza? Então, um grande abraço, fica com Deus, fé na missão, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho